Eu sei que estou muito tempo sem postar aqui, mas é porque eu estou cheio de trabalho na escola e não tem como eu ficar direto postando o vídeo, porque eu tenho um trabalho com os meus trabalhos na escola. E deixando de enrolação, a gente já foi explicação porque eu não estou sem vídeo e vamos para a primeira pergunta. E o primeiro fato sobre mim é... Quantos anos você tem? Eu tenho 16 anos. Segundo fato. O que você gosta de fazer nas várias vezes? Ficar jovem. Terceiro fato sobre mim. Você namora? Sim. Quarto fato. Que tipo de música você curta? Internação. Quinto fato. Tem alguma mania estranha, se sim? Ixi! Uma mania estranha, enfim, que eu tenho, é quando eu chegar na escola com a minha fedora, é pegar a meia e esfregar na cara do povo, dizendo que está cheirosa. E o sexto fato sobre mim é... Pretendo ser fácil. Sim. Futuro distante. Não, futuro distante é ser futura. Nada a ver, irmão. Sétimo fato sobre mim é... Pesado, pretentificação. Lá pra frente. Pega em frente aí. E oitavo fato sobre mim. Qual a sua altura? 1 metro e 75, mas eu estou na altura de 1 metro e 80. Nuno fato sobre mim é... Tem medo de alto? Tem medo de altura. Décimo fato sobre mim. Você pratica álbum de fora? Praticar, eu só estou praticando muito, porque eu estou sem tempo para praticar, mas o que eu gosto de praticar é vôlei. Décimo primeiro fato. Qual o time você toque? O time que eu toque é o Flamengo. Flamengo de coração. É bicha. Décimo segundo fato. Já reprovou? Já, no seto ano. Décimo terceiro fato. Já fez álbum na cirurgia? Já. Fui a cirurgia de hérnia, quando eu tinha um sinal afastado dos 4 a 3 anos. Décimo quatorze fato. Como você é burro? Décimo quarto fato. Já foi pra diretoria? Não, nunca foi pra diretoria, não. Décimo quinto fato. Quantos irmãos você quebrou? Tenho três. Quatro comigo. Décimo sexto fato. Já quebrou alguma parte do corpo? Não, mas já tive vontade. Sim, por quê? Mas eu já tive vontade de quebrar o braço pra colocar o gesto pra fazer aqueles desenhos. Décimo seto fato. Já teve algum canal fora aí? Já, já teve um canal de games. Décimo oitavo fato. Já sofreu burro? Já sofreu muito burro. Ainda sofro burro por causa que a sociedade não aceita o povo que tem cabelão. Eu que tenho cabelão, gosto de usar, tenho cabelo grano, a sociedade não aceita e fica praticando burro com ele. Pesou no fim? Décimo nono fato. Tenho um sonho? Um sonho é que fiquei mais na frente quando eu terminar os estudos. Eu ir pros Estados Unidos fazer um curso de inglês. Passar um ano lá fazendo curso de inglês. Décimo fato. Qual país você pretende morar? Eu pretendo morar nos Estados Unidos. Décimo primeiro fato. Qual o seu filho? Não, não, não. Eu peso só 2,900 kg. Nossa! Deu 65 kg. Espero que você tenha gostado. O vídeo foi aí. Se gostou, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Fui!